Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Terça-feira começando e o vídeo de hoje vai ficar pequeno Eu não consegui gravar no final de semana, então o vídeo de hoje vai ficar pequeno, tô dando adiantada Então deixa o like no iniciozinho, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Vamos tentar bater 350 mil inscritos esse ano ainda, tá ligado? Então se você não é inscrito, se inscreva Vire membro também, esse botão azul aí embaixo Você pode virar membro ou dar membro pra outras pessoas também agora Então é só clicar aí embaixo e dar uma olhada, tranquilo? É o seguinte, hoje nós vamos fazer uma missão, vai eu e mais três Nós vamos lá no Paraguai agora, esses caras nem sabem ainda, tá ligado? Minha voz pode estar um pouco diferente que eu tô meio gripado também Vambora, hein? Bora, 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 entra aí, entra aí Vamos lá pra torre lá que eu ia falar pra vocês, o que a gente vai fazer Positivo Tem alguma noção do que é? Negativo Nada, nada na cabeça? É missão, né? Mas... Ué, que é missão eu sei, porque eu falei, caralho Eu tenho essa noção, hein? É, acertei, né? O bicho é trouxa pra caralho, velho Vocês já tiveram alguma missão comigo? Eu já, sim, senhor Que missão que você foi? Eu não Eu fui naquela lá que foi eu, o senhor, o general e o tenente Salazar Era quando vocês deixaram eu dirigir a viatura da Comandos Ah, eu lembro que deu merda, pode crer Exatamente, senhor Entendi, entendi Que aconteceu um acidente Na mão, mano, a primeira vez? É isso aí Bom, bom Então, missão simples hoje Só vai nós quatro Uma missão aí Que não é pra repassar pra ninguém Entendeu? Positivo Mas só a missão Comandos hoje Mas vocês ainda não são Comandos, né? Mas vamos botar Comandos barra Inteligência Que aí da Inteligência vocês podem ser testados, né? É... Que que é isso, robô? Nossa senhora Caralho Tô a rádio aí Tá dando interferência na rádio aí, caralho Tá, vamos lá, hein? A missão é o seguinte Nós vamos invadir o Paraguai hoje Só nós quatro O nosso objetivo Chegar naquela garagem Não sei se você já sabe que tem uma garagem ali perto da base deles Perto, do lado da base, no posto, né? Exatamente Nós vamos adentrar aquele local Retirar a câmera que eu implementei lá dentro Pra depois ver todas as gravações de lá E retornar pra base Então, pode ser uma missão tranquila Ou pode ser uma missão com obstáculos, entendeu? Mas vocês estão treinados E a gente vai passar por uns locais aí interessantes Com menos pessoas Fica mais difícil deles achar a gente, entendeu? Então, a missão tem que ser bem stealth E voltar Se tiver algum problema A gente vai meter bala e vai recuar Porque a gente vai estar no território deles E com menos pessoas, entendeu? Se der algum problema A gente mete bala e vaza É... O problema é que a gente vai estar a pé Nós vamos deixar a nossa viatura A uma distância bem longa, né? A gente vai ter que voltar a pé Metendo balas, escondendo Mas isso aí é sobrevivência Vocês têm alguma dúvida dessa missão? Não, senhor Bom, então vambora Ó, senhor, você precisa pegar um colete lá Que eu esqueci É, é importante pra cá Eu tenho aqui, eu tenho aqui Vambora Tá dando interferência no meu rádio Aqui no bolso agora? Tá, não, tá não Tá de boa Onde é que tá o rádio? No bolso A primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai na cidade Dar uma volta Só pros caras acharem que a gente tá patrulhando na rua, entendeu? Depois voltou o Miguel A gente vai pra um local E a primeira coisa Você pegou paraquedas, todo mundo? Positivo Tá equipado? Negativo Então equipa Positivo Porque nós vamos utilizar ela hoje E eu quero que Tomara que esse paraquedas tá em dia de vocês, hein? Não vai bizonhar não, caralho É, né, Bartolomeu? É, e você é bosta Ih, você vai ficar aí ou vai entrar? É que eu tô... Aí, ó Bom Aê, bom, bom Vambora, hein? Tem que passar no banco lá na cidade Pra pegar uma grana Ô, você tem dinheiro pra emprestar, não? Eu tenho 8 mil Depende de quando De quanto, quer dizer De quanto? É Tô precisando de mais 7 milhões Aí eu já não tenho Eu não sou rico, não, senhor Aí a gente vai dar uma quebrada, né? Ué, mas... E aí, mano? E os ursos? Como é que tá, tio? Ninguém quer queiram comprar? Como é que é o esquema aí? Eu quero comprar ursos, eu Ué, mas você falou que tá sem dinheiro, caralho Tá sem dinheiro pro senhor, então, né? Olha isso Não, pra vocês, de boa, é 400 mil, pô Nossa, inflação subiu também É, subiu Subiu a inflação aí, velho A inflação É, a inflação aí tem... A linha tá muito cara, velho Vou ter que fazer com linha chilena daqui a pouco, velho Vai cortar as peipaduras Corto Exatamente Vambora, galera Vambora Vamos lá na cidade agora Tá vendo? Sem corte Sem corte, é assim Agora que o senhor falou de linha chilena no urso Daria pra gente fazer um urso de troia Porque daí a gente daria o urso pros paraguaios E os ursos cortaria as mãos Ué? Você vai lá e entregar Caralho miserável é um gênio, hein, velho É um gênio É um gênio, hein, caralho Urso de troia Então, se tiver esse nome, caralho Ah, não, que tem um cavalo de troia aí É um de troia Guys, o negócio é o seguinte Que nessa missão não é isso, tá ligado? Essa missão é aquela lá com o general Eu vou recuperar, pegar o pendrive Vou plugar lá no computador deles E pegar informações, tá ligado? Olha, também Chuva me aterrorizou Então, esse é o objetivo principal, tá ligado? Pode dar ruim, pode dar ruim demais Isso aqui pode ser um sonho, mas vambora Tem eles dois e provavelmente uma QSV em PT Vou fingir que eu vou aqui pegar uma grana aqui Calma aí Os caras tão deitados no chão ali, né? É, os caras tão simil, sentar afundado Deixa eu vir aqui, guys Vamos ver quanto que tá Deixa eu ver quanto de dinheiro que eu tô aqui no banco aqui Tô, tã, tã 28 milhões Deixa eu sacar aqui um dinheiro Eu gosto de ficar sempre com uns 10 mil na mão Aê Pode ficar com uns 10 mil na mão Que eu preciso fazer alguma coisa, tá ligado? Boa tarde, senhores Boa tarde Tá tudo tranquilo aí hoje? Tudo ciência? Falar que onde tivemos problemas ali na terceira e quarta CIA ali. Certo. Tá perto da fronteira ali? É, perto da fronteira, mas próximo das comunidades ali. Correto, correto. Tá tendo um movimento nessa comunidade? Tá, tá tendo os movimentos lá, fuzil, galera andando de fuzil na mão por lá. Entendi, entendi. Tá, tá complicado lá. Mais tempo que tiveram esse visor, hein? Negativo. Foi onde, senhores? Qual a comunidade? Não sei, localizado com direito ali as comunidades, mas as duas comunidades ali da cidadezinha ali estão avestando aviatura. É um palhaço, ó. É. Driftando assim, igual um idiota. Tô com vontade de dar um tiro no pneu dele aqui, mas senão vai dar rumo ao meu lado. Dá problema, é. Vai dar problema. Mas é sério, senhores. Lá, lá, os indivíduos estão... Ah, lá, lá, o caralho, você sabe nem onde que é o seu palhaço do caralho. Cala tua boca. Por lá, eles já estão abrindo fogo. Entendi. A gente vai checar isso aí hoje, dá pra ficar tranquilo. Bom trabalho aí, senhores. Bom trabalho aí, senhores. Bom trabalho aí, senhores. Aê, pronto. O pessoal já viu que a gente tá aqui na praça. Esse aqui é importante, tá ligado? Eu acho que a gente vai tá aí de boa. O palhaço puxando o celular lá, tá vendo? Ó, 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 ó. Passou radinho, passou radinho. Ó, 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 ó. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Tá lá. Paraguai, passagem. Deixa ele passar. O cara é de Paraguai, né? A grid é moda, geralmente é Paraguai. É, é, é. Exatamente. Tem que ver se ele fala português. Se falar português é Paraguai. Calma. Exatamente. Exatamente. 68URF217. Vou pra trás, vou pra trás. Anota. 68URF217. Taylon Cavalcanti. Gente, é esse aí mesmo. Taylon Cavalcanti, o que ele é? Positivo. Não, sem informes. É o final do CPF 585. Ele tá passando um caulinho do palhaço. Quer que eu dê uma procurada nesse cara no sistema? Eu tô olhando aqui já. Tá olhando? Isso é bom, é bom. Ele passou a informação que a gente tá aqui na praça, tá ligado? Bem. Esse aqui é o objetivo. Vambora. Vambora. Vambora pra missão. Vambora pra missão. Já aconteceu o que eu queria. Passar a rádio falando que o exército tá na praça, tá ligado? É isso que eu queria. Dá pra ir devagar aqui. Não dá pra resolver não. Vou devagarzinho, guys. Vamos fazer devagarzinho aqui. Ó, se eu quiser eu tenho um Tesla assim, ó. Pra gente ir sem QSV. Esse local aqui os caras gostam de trazer pra sequestra, ligado? Isso aqui, ó. Mas é que já sai lá no lado deles da fronteira? Por isso que eu queria que vocês estivessem com... Tomara que vocês tenham com paraquedas em dia, porque nós vamos pular daqui agora, entendeu? E aí vai começar a nossa missão. Tomara que a gente tem que... Que Deus queira que eu faça tudo isso aqui. Tomara que a gente tem que voltar a pegar a VTR, tá? Ó, olha a direita aí, olha a direita. Não, mas calma aí, porra. Você vai ficar falando debaixo aí também não precisa não, calma. Porra, a gente tá lá, a gente tá do outro lado. Ai, porra. O cara falou... Tá resmungando no ouvido, caralho. É quem vai saber, né, senhor? Entendi, entendi. Tem que sempre ter preparado. É, porra. Ó, checa paraquedas, checa paraquedas, hein? É, eu tô com paraquedas, né? Então, esse que é o objetivo. Vocês vão me seguir, tá? Vambora, vambora. É, gás, agora nós vamos lá. É missão, filho. Nossa, isso vai dar ruim demais, velho. Vambora, vambora por aqui. Não cai antes, pô. Chega aí, ó. Cuidado aqui. É, marinha. Cuidado aqui. É, vai, gás. Fica um atrás do outro aí. Calma, calma. Tá tranquilo aí? Meu Deus do céu, velho. Calma. Calma, calma. Não vai morrer aqui, cara. Tem água, mas tem muita rocha também. Cuidado, hein? Checa o paraquedas. Tudo certinho? Pois tive. Então, vambora, hein? Só seguir, só seguir. Só seguir, vai. Boa, boa. Por favor, vai. Abre todo mundo, isso. Abre também, vai. Aê, caralho. Só seguir, só seguir. Vamos cair aqui na água, aqui, ó. Por que eu sempre caio mais longe, né? Vambora, vambora. Vamos aproveitar a água aqui, agora. O pessoal chegou aí já. Vambora. Aê, caralho. Já peguei uma faquinha. Porque se for necessário, nós vamos utilizar essa faquinha. Aê, vambora. Vambora, vambora, vambora. Ai, palhaço. Que bicho demorado. Vambora, hein? Progredindo, hein? Ó, vocês já estão familiarizados com os sinais, com a mão? Ó, quando eu fizer isso daqui, ó. Ó, fizer isso aqui, é pra parar. Entendeu? Parou. Parou, parou. Ó, fazer isso aqui, ó. Avança. Entendeu? Se eu fizer isso daqui, ó. Tudo ok. Entendeu? Entendeu? Sim, né? Vambora. Vambora, vambora. Vambora por aqui. Acho que aqui vai estar de boa, véi. Acho que até essa parte aqui vai ficar tranquila. Depois ali vai ficar pior, ó. A gente vai passar por dentro da zona de guerra. Vambora, vambora. Vambora, vamos avançando. Isso vai dar ruim. Vai dar ruim demais. Segura, segura, segura. Segura, segura. Aí, vamos ver se eles entenderam. Aí, entendeu, caralho. Entendeu, entendeu. Vamos dessegurar. Quero ver se aqui tá limpo pra gente avançar. Vem, 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 vambora, vambora. É, o sinaizinho aqui tá dando certo, filho. Até que o moleque não é burro, não, porra. Selecionei os caras certos aqui, que se não, tô dando um bisu pra caralho nesses sinais aí, hein. Lembra disso, hein. Esse é o... GITINSE. Segura aqui, ó. Segura aqui embaixo. Tem que olhar no mapa aqui, que é onde a gente vai agora. Ah, a gente pode passar por aqui, ó. E dar a volta e subir. E eu quero passar aqui por dentro da floresta deles, ó. Tá, vem comigo. Vamos tomar esse lugar aqui no alto aqui agora, ó. E aqui a gente vai tá dentro da zona de guerra já, véi, praticamente. Segura aí, segura aí, porque... Pode ter gente lá na fronteira, eu não quero ver o que veja. Deixa eu puxar o celular. Ah, puxa aí, puxa aí, puxa aí. Isso aqui não tem nada lá, ó. Limpo, 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 ó. Parece que tô meio embaçado o olho, né, mas não tá não, véi. Tá limpo, hein. Tá new ali, hein. Tranquilinho, tranquilinho. A gente consegue progredir ele tranquilamente agora, então. Vamos usar esse ladinho aqui, ó. Vamos progredir por aqui. E aqui em cima aqui a gente consegue pegar a rua certinho. Aqui já era. A gente só se enfiar nesses matos aqui, os caras já não tem visão mais nossa, tá ligado? É a cor do mato, caralho. Aqui tem caminho, não tem? Deixa eu ver. Tem como passar lá em direção àquele vilarejo lá, senhor. É, então. Eu quero cortar caminho. A gente só vai um pouquinho na esquerda aqui. Eu acho que reto aqui a gente corta caminho, ó. Reto, subi isso aqui, ó. Então, é por aí mesmo. É. Então, vambora, avança. Corre. Vambora, vambora. Ó, aqui quando a gente pegar a posição, ó. Aí eu vou do outro lado, né? A gente vai ter que ir por aqui mesmo. Vem, 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 vem. Vai ter que subir e a gente dá de cara no vilarejo, né? Aham. Foi aqui, nesse exato ponto que eu vi aquele carro de patrulha aquele dia, ó. Fica de olho aberto, hein? Fica de olho aberto. Porque aqui já... Aqui a bola já pôr, né? Aqueles negocinho ali, ó. Laranja já é o sinal. Segura, segura, segura. Deixa eu ver. Ver se tem alguém lá na casa. Tô olhando o céu que o bizonho. Tô olhando lá pra cima, ver se tem alguém, tá ligado? Tá de boa. Não tem ninguém, tem ninguém. Vambora, vambora. Turma, aqui o iate lá na esquerda já. O iate já tá lá na esquerda. Ó, nosso objetivo tá lá na frente, mas... Cuidado aí, caralho. Ô, senhor, pela direita, por cima, a gente tem um visual melhor, viu? Então, mas eu quero ir por aqui que a gente vai pegar a direita mesmo. Vamos entrar na floresta. Vambora, guys. Tamo chegando, tamo chegando, hein? Tamo chegando. Pra isso aqui dar a boa, falta pouco. Falta pouco, hein? Esse é o nosso objetivo. A gente tem que pegar a informação dos armamentos lá, que é a missão do general. Vocês lembram, né? A gente tem que vir aqui pegar ou coletar a informação. Vamos aproveitar. Vou pegar aqui a informação. Vamos ver se a gente vê alguma coisa, algum movimento. Tá de boa aqui. Tá tranquilinho. Estádio tá de boa. Não vejo nada, não vejo nada, hein? Dá pra gente avançar já, hein? A gente vai avançar ali pela madeireira ali, ó. E vai continuar, depois vai atravessar. E depois vai pegar por trás lá e vai entrar. Esse é o objetivo. Vambora. Não vejo movimento nenhum. Vamos avançar aqui tranquilinho. Tranquilinho. Aqui a gente fez confronto aquela vez, né? Que veio um monte de gente pra cá. Na época, eu não sei se era na hora de resgatar o turco. Eu acho que foi essa. A gente veio aqui nessa área. Já vamos treinar aqui, ó. Avança e pega uma árvore cada um, apontando lá pra baixo. Vai. Aí, olha lá, olha lá, olha lá. Pega uma árvore cada um, pá. É isso, mano. É isso, ó. Olhou. Viu nada. Tá tranquilinho. Os caras estão ali, ó, na árvore. Fica mirando. Enquanto o outro passa, o outro vai fazendo estercalando agora, hein? Ó. Fica mirando que eu vou avançar aqui. Agora vem o avanço. Avança até a próxima árvore da direita, lá, ó. Chegar a vez que eu vou, hein, Bartoló? Avança aquele que tá do outro lado da rua, ali, ó. Aquela árvore da direita. Vamos ver, vamos ver. Tá avançando. Vou guardar na árvore do lado dele, lá, assim. Aqui. Já tá no território dos caras, filho. Não sabe o que pode ter, ó. Pode avançar, próxima. Vou para a árvore da sua frente, ou... Vai, vai, vai. Comando. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Dominaram. Tranquilinho. Agora eu fui. Posição, velho. Vou pegar a árvore aqui da frente, essa maior aqui, ó. Ali a gente pode limpar, né? Não vou limpar, não. Parece que tá new ali. Se tivesse gente ali, teria um carro, né? Ninguém ia trabalhar sem carro. Os caras avançando. Ah, vai se descendo, isso. De boa, de boa. Ele vem o próximo. Vai arrumar uma nave. Tranquilo, tranquilo. Posição. Eu tô bem aqui embaixo, tá? Me deslocando aqui, ó. Eu vou pegar a da direita ali na frente, né? Tá, pode avançar. Os caras estão avançando, tranquilinho. Pode avançar. Vou pegar a visão do outro lado. Acho que é. Dá pra avançar na madeira fora. Pode avançar. Avança, pode avançar os três. Vem. Avança os três e toma aqui a parte da direita. Toma a parte da direita, tá? A minha direita, isso. A gente vai flanquear por essa direita aí agora. Olha, os caras avançando, os caras avançando. Maneiro, o táticozinho aí, hein? O tático tá ficando massa. Só tem que dar certo, né? Não tiver sete telas aí, tá de boa, né? Calma. Isso, deixa os caras avançar. Vamos subindo, tá? A gente vai tomar aquela parte lá de cima, depois a gente vai atravessar a rua deles pra poder ir lá. Então, vamos limpar a parte de cima. Tá, vou continuar lá em cima. Venha o próximo. Eu vou pro tonel ali. Avançou, avançou, avançou. Vambora. Essa missão vai ser mais tática, hein, guys? Tico, mano. Essa missão já vai ser tática. Foi. Tem o visual do trio de trem também. Essa missão vai ser tática, tá, guys? Então, vai ser bem stealth. A gente vai tentar fazer o mais técnico possível, tá ligado? Tipo, pegando, flanqueando, o outro cobrindo o outro. Eu vou avançar nesse vários troncos aqui, derrubado aqui. Pode avançar. Volta a guarda. Avança ali na frente, ali. De boa, de boa. Olha os caras avançando ali. Tá vindo outra aqui. Os três aí, boa, boa. Pronto. Continuar na floresta. Vou pegar ali, não. Cheguei. Agora pra avançar, velho. Vem pro outro. Vamos ficar juntos. A gente vai ficar juntos, por quê? Porque ele era muito aberto, tá ligado, guys? Então, agora não. Agora tá de boa. Aqui a gente vai subir aqui, ó. Eu quero pegar a altura. Toma essas três árvores da frente aí, vai lá. Vamos mirando, vai lá. Continua. Fica olhando, fica olhando aí. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui. De boa, de boa. Tomamos aqui lado da direita. Agora vamos pegar a posição aqui e vou tentar fazer a estratégia. Deixa eu só olhar o mapa aqui agora. O que a gente vai fazer, calma aí. O meu objetivo é... Vocês tem o mapa aí? Sim, senhor. Tá vendo aquela... A loja de armas que eles têm ali? Sim, senhor. A rua de cima que quebra pra esquerda? Pra esquerda. A do banco ali? Do fleca ali? É, aquela ali que tem loja de tatuagem. Sim, sim. Eu tô querendo quebrar ali, pra esquerda. A gente toma lá atrás, lá, ó. Aquela parte onde tá meio com grama. Tipo... Tá com o drive ali? É, ali. E a gente continua por aqueles cantinhos, até chegar atrás da mecânica lá. Tá. E aí, por lá, a gente entra. Porque ali na frente pode ficar meio embaçado pra nós, ali. Pode ter gente. Ó, agora é 16 e 20. É, até a gente ir lá e voltar, acho que na volta a gente vai tá meio escuro. Então vai dar uma melhorada pra nós, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos atravessar por aqui mesmo. Dá pra atravessar ali, a pé da monexa. Vai por trás lá. A gente segue o nosso caminho. Ó, lembrando. É... Ai. Avistou o inimigo. Tenta render. Se ver que ele vai tentar reagir, é bala, entendeu? Não tem que fazer não. É bala. Positivo. Vambora. Prazer. Recupera a energia aqui. Calma, calma. Recupera a energia aqui. Recupera, recupera. Deixa eu ver se eu vejo algum carro aqui. Calma. 3, 2, 1. Corre, 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 corre. Não vai vir ninguém pra lá, hein? Corre, corre, carai. Corre, carai. Tem ninguém aqui também? De boa, de boa, de boa. Tá, a gente vai tomar ali atrás daquela casa ali. Tá vendo aquela última casa direita ali? Aquela ali eu já conheço. A gente vai reto nela. A gente vai pular um muro. Vai ficar por trás do muro e avançar. Aí vai ficar tranquilo. Tá. Então vamos aqui pelo canto aqui. Cheguei. Vambora, vambora. A missão acho que vai dar pra fazer, hein, guys? Vamos aí. A gente tem que entrar lá dentro da garagem dos caras. Meu Deus, isso vai dar ruim demais, hein? Mas é a missão, irmão. Não tem que fazer, não. Tranquilinho, tranquilinho. Tamo chegando, tamo chegando. E pouquinho, pouquinho, a gente chega, fi. Pouquinho, pouquinho, a gente chega. Eu tô achando que aquele radinho que o palhaço bateu, os caras foram pra lá, hein? Eu tô achando que o radinho funcionou, hein? Aqui vai ser o seguinte, hein? Eu vou avançar e vou pra esquerda. Assim que eu falar pra poder vir, você vai vir um de cada vez, correto? Carro, 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 viu, né? Viu o carro lá na frente, né? R34, R34, preto e branco. Tá, R34. Ele acabou de sair da casa ali, hein? Então, quase, hein? Ó, com meu pneu pra direita. Tá na rua da direita, aqui no banco. Então, espera um pouco, espera um pouco. Caralho, passou um carro na hora, velho. E não dá pra passar por baixo, tem que sair reto aqui em cima. Bom, ele foi pra direita e não vem mais pra cá. Eu vou avançar e espero a minha ordem, calma. O carro, ele foi lá pra direita. Ele pode ter ido lá pra mecânica também. É, foi o Brasil melhor ainda. Vamos passar por debaixo, tá por trás da casa dele, eu acho. Tem que ter cuidado com a comunidade, tá? Aqui tem que ser rápido, não tem que fazer não. Passar? Vem, vem. Casa amarela que ele saiu aí. Ah, mas na mão, de boa, de boa. O cara saiu dessa casa amarela. Olá? Ele saiu dessa casa amarela, o cara, velho. Tem que ir devagarzinho aqui agora. Deixa eu ver se esse buraco aqui dá pra passar, calma aí. Calma aí, que aqui eu consigo enxergar, calma. Ele tá aberto pra roda, tá? Cuidado. O problema é essa porra dessa comunidade. Calma aí, vamos aqui. Então, se a gente avançar aqui, a frente e atrás dessa casa, é negativo lá pra eles. Vem comigo, vem comigo. De boa, de boa. Gostei. Vai dar ruim, vai dar ruim. Tô sentindo o cheiro que vai dar ruim. Calma, calma. Ó, a partida ali, naquele canto, aquele ali, ó. A gente só fala no rádio e baixa, hein. Aquele murinho ali, ó, na frente. Calma. Vamos chegando na parte de trás. Calma aí, calma aí. Não tô ouvindo nada, tá ligado? Vamos mandar avançar. Vem comigo, vem. Vem, 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 vem. O barulho daquele R34, ó. Na direita aqui, na rua. Desgrama, ó. O bicho tá aqui na direita, véi. Desgramado. Calma, calma. Tem que esperar, ele tá cantando pneu, ó. Ele tá cantando pneu aqui, véi. Parece que tá na principal, ó. A frente da mecânica. Vou ter que ir ao local aqui pra pegar o mesmo dele. Calma aí. O ruim, guys, é que esses caras não tem essa grama que eu tenho, tá ligado? Ele vai me ver de longe, véi. Isso que me quebra. Então, eu não tenho visão dele. O que a gente vai fazer é correr bem rápido lá pra dentro, tá ligado? E aqui parou o barulho também pra direita, acho que. Rápido, 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 rápido. Tem que entrar logo, véi. Tem que entrar logo, doidão. Tem que entrar logo, doidão. Vai, vai. Tem barulho de carro, viu? Na rua de trás. Já. Tá bom. Pra tecer, pra tecer. Vem, 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 vem. Vamos olhar, vamos olhar. De boa, de boa. Tem uma sala de esquerda aqui. Tranquilinho, tranquilo. A sala de esquerda novamente. Cuidado, aqui que pode ser o problema, tá? Devagar, hein? Aqui eles podem estar fabricando arma aqui dentro. Abre porta-frente. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Cadê a outra? Tá, manobra. Com ele. Vai dar ruim, vai dar ruim. O que que eu tô colando aqui, cara? Tá junto, tá junto. Vambora, vambora, tio. Calma, calma. Tô falando baixo porque, né? Fica no clima, fica no clima. Calma, calma. Aquele carro lá não explotou nós. Tá tranquilão. Vamos que aqui agora é devagarzinho. No meu já. Dois pra direita, dois pra esquerda. Viu, Romano? Eu e o... Quem matou no meu, vamos pra esquerda, vocês tomam a direita. Três, dois, um, vai. Bora, vambora, vambora. Tá new, tá new. Aqui tá new. Direita, new. Tá new, tá new, tá new. Vai da esquerda. Essa porta aqui. Porta trancada. Faz contenção aí nessa parte da frente, ó. Aqui tá tudo new. Tá tudo new. Essa porta aí é a única que dá pra eles virem pra cá. Então faz os três contenção lá, vai. Fica dois de um lado, um do outro, que eu vou pegando as coisas aqui, rápido. Deixa eu tirar a câmera aqui, guys. A câmera que gravou aquele dia. Vamos tirar aqui a câmera. De boa. Quem lembra, lembra. Que a gente fez uma missãozinha aqui. Agora essa câmera deve ter gravado muita coisa, tá ligado? Deve ter pego muita informação, ó. Vamos tirar ela daqui. Calma. Desacoplando. Ai, 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 desacoplando. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Ai, 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 pronto, pronto. Esse moleque tá aí, véi. Vou pegar a informação tudo aqui, ó. É só ali, só. Deixa eu pulgar aqui nesse... Nessa telinha aqui o pendrive, tá ligado? Deixa eu pulgar aqui certinho, pá. Deixa ele coletando informação aqui. Deixa eu botar outro pendrive aqui naquela outra ali, ó. Calma, calma. Deixa eu botar aqui, ó. Botei o pendrive aqui nesse monitorzinho também. Vou pegar a informação. Deixa eu botar aqui também. Os caras nem vê, tá ligado? Tudo burro, ó. Deixa eles olhando, deixa eles olhando. Vou botar pendrive em todos os lugares aqui, guys. Trouxe 10 pendrive, 10 pendrive. Acho que não vai precisar mais do que isso, não. Pronto. E já tá copiando os dados. Segura dois minutos, hein. Dois minutinhos. Dois minutinhos, dois minutinhos. Eu tenho que passar recolhendo as informações, depois a gente tem que voltar. Essa é a missão, depois tem que voltar ainda, tio. Bora, 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 bora. Deixa eu recolher aqui o pendrive. Tira o pendrive daqui. Tranquilinho. Deixa eu tirar daqui também logo, rapidão, rapidão, rapidão. Depois eu deixo só em um pendrive, tá ligado? Eu trouxe vários porque... Pra dar... Pra copiar, porque senão vai ficar... Tipo, uns dois minutos pra cada coisa aqui, pô. Deixa eu tirar aqui também. Vou tirar esse último aqui também. Safe, safe. Já tirei. E também vou tirar a escuta, né? Que eu botei uma escuta aqui embaixo, que eu tinha até esquecido. Tinha uma escuta aqui, ó. A escuta pra ninguém desconfiar que a gente entrou aqui, tá ligado? Aí. Ai, ai, deixa eu tirar. Ai, 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 ai. Deixa eu tirar a escuta. Ai, ai, tirei, 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 tirei. Vambora, vambora. Tá, quem é que tá com o energético? Passa um pacado aí, vai lá. Vambora, vambora. Pegamos todas as informações aqui. Agora vamos voltar, tio. Vamos voltar. Quem vai, volta. Quem vai, volta. Esse vídeo de hoje tá diferente. Esse vídeo de hoje tá diferente. Falei que vai ficar pequeno. E vai ficar focado só nessa missão, tá ligado? É uma missão de recolher informação e recuperar a câmera, tá ligado? Que a gente colocou ali pra ver as gravações. Agora a gente vai ter que voltar vivo de lá, né? Daqui, né? Vambora, vambora. Vocês dois vão subir pela esquerda. Eu vou subir pela direita pelas escadas aqui. Vamos achar lá em cima. Espero ali em cima, tá? Dentro da mecânica. Venham comigo. Que pode ter cara aqui, tá ligado? Tentar pegar nós pelas costas. Vamos ver que a gente tá num lugar aqui. Calma aí. Tá, tá ligado. Vambora, vamos continuar. Vou continuar. Tá ligado, tá ligado. Melhor se alimentar e... Faz aí, pode fazer. Eu tô tranquilo aqui. Tá, a gente vai correr pra trás, tá? Voltar mesmo caminho. Todo mundo tá tomando energético, gás. Pra poder correr e meter o pé. Vai, 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 vai. Caralho, vai, caralho, vai, caralho. Vai, caralho, abre. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Meu Deus, eu sabia nem pra onde eu tava indo. É muito difícil, velho. Essa energética é foda, velho. É foda, velho. Conseguimos, hein. Conseguimos, hein. Conseguimos. Entramos aqui tranquilo. Estamos saindo. Só tem que voltar agora. Calma. Voltar com todas as informações. Tá tudo dentro da mochila aqui, os pendrive. Vambora, vamos voltar. Agora eu vou dar uns cortes, tá? Agora eu vou dar uns cortesão, porque é voltar. Vambora, vambora, vambora. Isso aqui é o último estágio. Último estágiozinho de... Bora, bora, boa. Ufa, conseguimos, 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 hein. Aqui agora é só voltar. Vamos descer reto aqui, pegar o teleférico e pular de paraquedas. Tá todo mundo de coisa aí já, no paraquedas, tudo. Isso aqui. Vambora. Vamos pegar o teleférico lá. Vambora, guys. Vai pular de paraquedas, vai cair lá no carro agora, hein. Essa é a missão final, velho. Só não pode dar problema aqui, ó, no teleférico. Pode ter gente aqui também. Vambora. E mirando só para não ter ninguém lá em cima, né. Vambora aqui, o teleférico aqui. Peguei. Tem moito aqui à direita, aqui sim, aqui. Dá para a gente parar e atravessar. Aqui, essas árvores aqui embaixo caídas, aqui, ó. Ficar muito tempo parado aqui não, aqui é a rodovia, tá? Isso, isso. Vamos atravessar lá, vamos atravessar lá, porque a rodovia aqui é osso. Aí não dá. Para. Para, fica, fica, fica. Fica, fica, fica. Era estilo tucano, né? Do nada, porra, eu não caça. Caça deles? Apareceu o caça, apareceu o caça. É o caça, é o caça. É o tucano, é o tucano deles. Tão espero, tão espero, tão espero, tão espero. Atravessar, atravessar agora. Rápido, rápido, rápido. Meu Deus do céu, apareceu um tucano do nada, velho. Anda perto de moito, hein, se ele voltar para cima. Exatamente, aqui, ó. Tem construção aqui, ó. Dá para subir aqui já, hein, ó. Vamos logo, vamos logo, vamos logo. Do nada, velho, voando em cima da gente. É todo lado, velho. Ai. Cuidado, cara. É aí mesmo? É lá para trás, porra, em cima, em cima, vem. Putz, é onde isso, velho? Não tem ideia, não, senhor. Acho que era ali mesmo, hein. É aqui mesmo, senhor. Deixa eu ver. Que isso? Ih, a maldição está por aqui, mano. Certeza. Vai descer, eu acho que está vindo, está vindo bom. Está vindo bom de ao caralho. Está no lugar errado, vou ter que subir mais alto, eu acho, velho. Meu Deus do céu. Vamos ter um caça, cara. São dois? Não, porque o que eu vendo é um. O som dele ficou estranho aqui, deve ter dado eco. Mas passou lá no Montsheet de lá, mano. Quebrou o nóis, hein. Vamos ter que voltar normal, velho. Agora é todo adivinha. Vamos ter que passar normal, velho. Montsheet vai quebrar nóis. Vai ter que ir daquele jeito lá. Não, não, Montsheet nem tem como ir. Vai ter que ser daquele jeito mesmo, da primeira vez. Calma que ele está lá em cima ainda. Eu não tenho mais riso aqui. Tem que passar pela direita aqui e correr. Caralho, velho. Tem uma porcaria de um Tucani aqui em cima, velho. Meu Deus, a gente não vai conseguir pular lá. Está sem teleporte da parada, velho. A gente não conseguiu pegar o teleférico. Nossa, eu acho melhor dar um tempo nessa ponte de ferro aí. Vou ficar debaixo dela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para aquele local das casinhas mesmo. Pular e dar uma volta e pega. Não sei, a gente vai ter que dar uma volta e pegar lá no trilho do trem mesmo. Não tem o que fazer, não. Porque lá no Montsheet vai dar ruim. Se a gente pular de paraquedas ou aquele caça vai ver nós. A esquerda tem como pular um muro aqui, senhor. Bora, vambora. Danilo aqui pela direita, caixa d'água e a casa maior. Danilo aqui pela esquerda, vai para a esquerda. Cadê quem foi para a direita? Eu, vamos dar uma... Vamos para a esquerda, volta, volta, volta. Vai, 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 vai. Tem que pular aí, tem que pular aí. Aqui é o seguinte. Pulou é para a esquerda, tá? A gente vai para a esquerda, vai indo até chegar lá perto do lado da nossa local de salto. Está vendo aquela ruazinha de baixo na esquerda? Sim, senhor. Então, para lá que a gente vai. Cuidado com o salto aqui, tá? Cuidado. Eu acho que dá para chegar lá, senhor. Segurando a corda o máximo que der aí naquela no chip. Por aqui? Deixa eu ver. Eu acho que dá para chegar lá em cima. Não, aqui você pode cair nessa pedra aqui, pode dar ruim, ó. A gente tem que cair aqui para cá. Não, por onde a gente pula mesmo, acho que dá para chegar lá. Vamos tentar, mas eu acho que não dá. Mas vamos naquela direção. Tá, tá, tá. Cuidado aqui, hein. Cuidado. De boa, de boa. Tranquilinho, pulou o terceiro lá. Tem que pular todo mundo. Vai, vai, pula e dá certo, vai. Foi, foi, foi. Todo mundo, foi todo mundo. Bora, vambora. Todas as pulas foram completas, senhor. Aí, caralho. Ninguém ficou para trás, isso é importante. Aí, de boa. A missão foi boa, mano. A missão deu certo, hein. Mesmo cutucando, aparecendo, pá. Não dá para ir lá. Será que ele consegue ir lá, velho? Caralho, ele conseguiu isso. Ele vai lá, velho. Segura a cordinha shift aí. Eu vou conseguir cair em cima aqui. Essa cordinha aí não dá muito bom para mim, não. É. Vou cair dentro do túnel aqui, na QSB. Não, eu estou indo junto com o coronel. Não vou falar no rádio, não, porque eu estou com medo de cair. Mas isso é bom, já que ele pega a VTR. Ele pega a VTR e já vai lá. Aí você já pega a PVTR aí. Eita, pô. Quebrei, fui falar uma coisa. Tudo certo aí, coronel? Deus, eu fui falar no rádio. Vou descer e buscar os senhores aí embaixo. Boa, boa. Está trancado. Nossa, esqueci que eu tranquei. Todos em solo. Não, a gente vai chegar aí. Vai chegar aí correndo para ficar tranquilo. GG, pô. Dá para subir. Dá para subir, caralho. Cadê o outro? Subiu? Aê, bora. Bom. Aê. Agora sim. Brasil. A missão foi concluída, caralho. Só voltar para baixo. Calma aí, deixa eu sair daqui, caralho. Calma. Aê. Rapaz, aquele tucaninho lá deles, hein? Do nada. Tem cuidado que aqui nessa favela aqui, os caras gostam de ficar também. Estão faldados nessa favela. Bom, senhor, consegui dar dois saltos de paraquedas, senhor. Aê, até que vim. Ué? O que está acontecendo aqui, Dudão? Ué? A viatura ali, pessoal. Eu acho que é que tem uma... Duas focadas, duas focadas. Ih, caralho. Essa aí não é com nós, não, filho. Tem que levar lá a câmera para depois pegar filmagem. Mas acho que eles vão invadir aquela favela ali, né? Vendo que eles estão ali? Ou eles trouxeram algum presunto aí. Será? Mas os trancos só tem VTR, né? A gente não viu os caras, né? É, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Vou deixar o material lá e a gente volta. A gente pega isso lá e volta. Isso. Bora, vambora, guys. Eu vou guardar lá todo o material e vou voltar ali para ver o que está acontecendo. Vou aproveitar para ver também. E aí, gostaram da missão? Boa, hein? Ótima, senhor. O melhor de todas. O melhor de todas é o uso. É, se for, veja ela. Então. O que eu posso fazer? Escuro, guerreiro, blusa... Acabamos de voltar lá do Paraguai. Para fazer aquela missão lá. Mas, guerreiro, pelo que eu vi ali estava Bartolomeu, estava... Não, os garotos foram bons, hein? Ah, então... Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Consegui pegar a informação lá de tudo. Ah, tá, o pendrive. Eu só tenho que... É que eu levei vários pendrive, né? Porque tinha muita telinha lá. Eu vou juntar tudo no pendrive depois de passar aí. Mas o negócio é injetar no computador lá, Guia. Não, então sim, sim. Mas a telinha... Injetor já colheu dado. Então, eu sei. Foi bom, só que tinha várias lá, entendeu? Tinha umas telinhas lá que dá para colocar. Mas o negócio é assim que funciona. Ah... Sim, sim, sim. A computação. Ali deve ser uma rede. Se a gente acessa uma, a gente tem que acessa todas. É, mas as outras é. Só para garantir, né? Se tiver tudo a mesma coisa, está bom. É isso. É isso. Parece um gado, caralho. Parece que é mula. Parece uma parada ali. Sim, sim. Depois eu vou juntar de passar aí. Às vezes eu compartilho, né? É, então. É, outra coisa. Outra coisa que a gente passou ali agora, estava umas VTR, moto, tudo abandonado ali perto da favela do Japão, hein? Abandonado? É, não sei se os caras entrou lá dentro. Mas está que vem na nossa estradinha aqui, ó. Tem que dar uma conferida disso aí. Polícia militar? É, militar, ROCAM, tudo ali. Dá para a gente dar conferida disso aí, é, então. Deixa eu só... Vamos lá ver isso aí. Só aguardar lá na torre lá o negócio. Aguarda lá para não perder o documento. É, foi o que eu falei. Só falei que eu fui pegar a câmera, entendeu? Aquela câmera que a gente botar lá. Quanto menos souber, melhor. Sim, sim. Cadê? Entra aí, entra aí. Vamos checar aquelas VTRs que a gente viu lá. Vai, 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 guerreiro. Vai. Último vai lá atrás, vai. Pelos meus caldos, que está vendendo, que está devendo é 30, né? Está aí, até mais, né? O que deve ter ido é um voltado, dois e três agora. E vai voltar de novo quatro, quarenta. Quarenta, guerreiro, fechou. Chegou equipamento novo aí. Chegou equipamento novo? Chegou, vai ser apresentado a todos aí mais tarde. Ah, isso sim. Ali, 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 tá vendo ali, tá vendo ali, tá vendo ali na frente? Vai reto aí, o senhor, na frente, na árvore. Ah, entendi. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, vocês entraram. Então vai, para essa viatura. Para, porque eles podem ter avançado a pé. Mano, já avançou já, já deve estar lá dentro. Vamos desembarcar aqui ou vai avançar? Vamos tentar pegar a retaguarda deles? Vamos embora, vamos embora. Ó, trancado. Isso aí, então é polícia, eles devem estar por aqui, pô. Tá, vamos avançar na retaguarda deles aí. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Uma moto está aberta. Duas motos também. Quais horas também. Tem que ter cuidado, eles acharem que a gente é bandido, pô. Pessoal, não pode achar que a gente é bandido. Aí, guys, eu botei aquele filtro lá, ó. Agora eu consigo ver tudo de noite, velho. Tá safe agora, hein. Mas tá tranquilinho, agora eu consigo ver. Vamos checar isso aí, esses carros. Quer entrar no rádio não, perguntar? Pode ser. Deixa eu ver aqui. Pode ser. Quer pegar o bom? Vem, prossiga. Algum, alguma, essa equipe precisa adentrar em alguma comunidade por agora? Positivo. Vocês estão dentro dela? Positivo. Ah, correto, correto. Algum problema? Eu preciso de apoio. Preciso de apoio. Foram avistados quatro indivíduos armados na entrada da favela. Correto. Consegui identificar eles? Pois mesmo, você evadirão do local, que é sério, hein. Ah, que é sério. E viatura mesmo. Eles abriram mesmo, vão lá. Vambora lá, vambora lá. Vão entrar na comunidade logo, velho. Já é duas missões já no mesmo vídeo. Vambora. Tá passando na rodovídeo. Não, não sei, não sei. Passou rádio, passou rádio, passou rádio. Tá passando rádio, tá passando rádio. Tá com mochila também, ó. Trava ele, trava ele. Tá passando rádio, já. Quase cair, ladrão. Tá passando rádio aí, né, palhaço. Cuidado, hein. Ele tava sozinho, não. Vai lá pra dentro, lá, vai. Vai lá pra dentro, só da limpeza, vai lá. Eu escutei, manda atrás. Eu também escutei. Calma, calma. Vai direto aí, isso. Vai direto. Olha aí, vai direto. Mirando, 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 hein. Pega direito, pega direito. Mirando, hein. Pega direito, que é. Bora aí, é rápido. Viu, turno, meu esgueiro caiu aí, velho. Calma. Um barco, guerreiro, um barco, é a nossa esquerda aqui, ó. Barco esquerda aqui, ó. Ah, tem cara lá, hein. Tem cara lá. Tá na mira, tá na mira. Aí, hein, desembarquei. Tá onde, guerreiro? Ele tá na mira, ele tá na mira. Parou. É, você quer incapacitar o barco dele? Desce, desce, desce. Guerreiros, qualquer um que eu tenho. Se ele puxar a arma, já fala. Desce, desce. Na rede. Tem um barco aqui, senhores. Acabou de chegar um barco aqui na comunidade. Entrou um barco? Joga na rede de novo, guerreiro. É, tá aqui, tá aqui. Entrou e vira direita. Ele viu a barco aqui, senhores, e saiu? Não, não. Tamo com ele aqui. Positivo. Contela com os becos, senhor. Positivo. Tá pra cair os mulichilhinhos que eles gostam de roubar e botar as coisas dentro. Os dois estavam lá. Dívida que dá entrada, alfa, ele já tá aqui, é um diamado. Positivo. Positivo. Tinha coisa errada com ele? Ele fica aqui. Aí, a comunidade aí, tranquilo. Passa na rede de novo, guerreiro. Não caiu pra mim aqui. Na entrada da favela do Japão. Positivo. O time que eu tenho aí? Tá new. Tá new? Que lá? Vai fazer o que com ele ali? Parou de um barco. É, é barco, barco. Na favela? De barco no canal da favela. É foda, hein? É, uma tática boa aí deles. E aí, morador? Sim, senhor. Opa. Como é que tá o movimento aqui? Rapaz, eu tô tentando chegar aqui agora. O vento tá meio forte. Ah, mas eu tô falando como é que tá o movimento aqui. Tá complicado, o pessoal tá usando muita arma aqui no local. É perigoso, é perigoso a região aqui. Rapaz, eu não sei que minha casa é lá na entrada, sabe? Na outra. É a primeira vez que eu entro aqui. Eu vou tentar chegar lá na minha casa agora. Ah, entendi. Primeira vez que você chega de barco aí, né? Primeira vez que eu cheguei de barco. Entendi. O barco era meu, tava com problema, tava ancorado. Tranquilo, tranquilo. Entendi, o senhor tem um barco e mora na favela. Positivo, cidadão. Esse barco aí deve ser mais caro. Eu com a minha aposentadoria do EB não consegui ter um barco até hoje. O barco desse dele são uns 300 mil, tá dando de doido aí. Muito bom, viu, cidadão. Olha lá, Brasil é um patrimônio, né? Eu tô com a vontade de acertar a cara de três ali. De roubar. Certeza que ele foi lá na imobiliária e comprou um barraco aqui, hein. Vai querer ir pra direita ou voltar pra esquerda? É, pela esquerda, pela esquerda. Os policiais já... Não, já limpou aqui, já. Tá aí, Lize. É, tá com palhaço aqui ainda. Tá com beal, hein, guerreiro? Não? E esse radinho que você passou aí? Porra, já falei isso três vezes. Responde, ô cidadão. Se eu descer daqui, você vai ficar sem dente. Te pergunta dez vezes, é pra responder as dez vezes. Amigo meu. Amigo seu, qual o motivo? Viu, polícia, emocionou e bateu rádio. Vou contar de novo, hein, senhor. Então conta. O cabo aí não vai deixar eu mentir. A gente tinha sido abordado pela Rocão, a gente foi lá, viu, continuar. A gente foi conversando tudo de novo. Foi conversando... O cidadão aí tomou abordagem, polícia. Esse daí tomou. Tava no barco. Ah, justamente, ó lá. Meu irmão, ó. O cabo foi... Enfim. Aí a gente ficou trocando ideia lá com a Rocão. Aí eu vim aqui e a Rocão tava aqui. Aí eu fui embora, fiquei com medo. Voltei aqui de novo. Aí eu passei o rádio pra ele e falei assim, ó. A Rocão tá aqui de novo. Porque a Rocão tava. Eu pensei que era a Rocão. Aí eu falei, não, não é a Rocão. É o exército. Porque a gente já tinha sido abordado. Conhece o papo que eu dei. Dei o papo lá. O cabo tá aí, não me deixa eu mentir. O rádio pra quê? Foi pro meu amigo ali que vocês abordaram ali. É o meu irmão. Pra quê? Você falou o quê? Ah, tem polícia aqui. Eu falei, não, é a Rocão de novo. Ah, não, é o exército. O que você tava fazendo? Pra que essa informação? Por que é necessária essa informação pro seu amigo? Isso aí é só uma conversa entre irmãos. Ah, entendi. Pra ele jogar. Pra ele jogar as coisas tudo no mar, né? É isso, né? A próxima o senhor perde a orelha, tá? Porque o militar aí, ele é treinado. Se o senhor bate a comunicação, ele não entende legal, ele utiliza o fuzil no senhor, tá? Com todo o respeito, eu tava na moto. Se eu levanto a mão, eu ia cair, pô. É, com todo o respeito, né? Tá bom, não é mentira. Pra cacetar esse arrombado, velho. Bate esse rádio de novo, viu? Bom, senhor. Tinha uma moto ali? Não vi não. Não vi não. É uma pedra que enrolou. Vambora, galera. Vambora, voltar pra base lá. Que aparentemente tem coisa nova pra gente ver. Vamos ver que clarada é essa aí, hein? Fala aí o que aconteceu. O senhor, é porque eu não tenho paciência pra isso dos guerreiros. Você fica querendo me ralar sem motivo nenhum, um monte de vez. Só isso, senhor. Tá, mas o que aconteceu ali? Você chegou e eles mandaram você ralar você. É isso. Eu fico me ralando um monte de vez. Aí o guerreiro mandou pagar 20, eu fico mandando pagar 30. Entendi. Eu não tenho paciência. Eu queria até ver com o general voltar que eu vou desistir de força. Eu não tenho paciência pra isso. Ah, mas você não viu que todo mundo passou por isso, Elias? Ah, mas... Com todo o respeito, senhor. Eu não tô querendo ser grossa, não. Eu não sou todo mundo, né, senhor? Ah, sim, mas e aí? Chegou até aqui, vai desistir? Quase isso aí. O cara tá falando só porque os pessoal tá pedindo você pagar 20, 30. Uma coisa é belíssima, os guerreiros ir lá e ralar, mas outra coisa é ficar fazendo uma rodinha aí e ficar ficando, tá entendendo? Entendi. O negócio é que fizeram uma rodinha pra ficar toda hora mandando pagar. Isso. Mas começou hoje ou tem tempo? Começou agora, né, senhor? Tô acordando. É, vamos ver isso aí. Vamos ver se tá tendo abuso disso aí. Não precisa desistir por causa disso aí, não. Você quer chegar lá ou quer ficar por aqui? Ah, eu vou ficar por aqui, senhor, se puder. Tá, tá. Mas não coisa aí, não. Calma aí que eu vou chegar lá e vou conversar com ele. Brasil, senhor. Meu pai do céu. Agora virei psiquiatra agora. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, deixa eu ver. E aí, o que vocês fizeram aí, irmão? Mandou ela pagar, senhor. Mandou ela pagar. O que vocês fizeram? Mandou ela pagar, senhor. Não. Vou perguntar a última vez, hein. Responde. Se eu descer aqui, eu vou dar porrada. Responde aí, o que vocês fizeram? Fala desde o início. O que aconteceu? Ela acordou. Ah. Aí, a gente estava indo saltar de helicóptero. Aí, o bairro passou por ela. Opa, senhora, tudo bem? 10. Foi para a aeronave. Aí, eu passei. Opa, senhora, boa noite? 20. E aí, fui para a aeronave. E ela não pagou. Ficou olhando. Depois disso, a gente fez o salto. Aí, a gente retornou. Aí, o Góes pegou, foi lá com ela e falou, aspirante? 30. Aí, ela veio atrás dele e falou, qual é o seu QRA? Aí, ele falou, terceiro sargento Góes. Aí, ela falou, bom, tudo que vai, volta. Aí, o Góes falou, bom, 40. E aí, ela pegou e ficou parado olhando para a gente. A gente juntou aqui, todo mundo em frente ao arsenal ali. E ficou olhando para ela, esperando ela pagar. Ela não pagou. Foi ele. Meu Deus, cara. O que eu estou vendo isso? Eu, quando fui recruta, fui ralado igual até virar um esqueleto, senhor. Então, eu não acho justo um aluno passar e não ser ralado. E aí, foi a hora que a gente juntou na QSV. Pior que os caras não estão errados, velho. Isso que me quebra, velho. Não tem o que fazer, velho. E aí, depois foi eu. Todo mundo é ralado aqui, velho. Não tem essa, tá ligado? Foi quando a gente encontrou ela, só que a gente nem se dirigiu a ela nem nada. A gente só pulou de lá de cima e voltou. Entendi, entendi. Então, só mandou pagar e ela não pagou. É isso. Ficou, mentira. Entendi, entendi. Então, conversei com eles ali. Aparentemente, eles falaram isso mesmo, você pagar e você meio que recusou, né? Recusei sim. Mas desde a primeira vez que mandou você pagar, você recusou? Sim, eu recusei sim. O problema é que todo mundo passou aí, Elisa. Teve que pagar, entendeu? Isso é ralado. É isso que quebra, entendeu? Mas teve que indicar o que eu vi que não foi tão pesado assim. Então, mas é primeiro dia seu ainda, entendeu? É só o primeiro dia que os caras pesam. Você sabe, a pessoa pesa o primeiro dia. Depois esquece, pô. Se você levar isso pro pessoal, é pior. Você entendeu? Aí que eles vão ficar toda hora. Paga, deixa aí. Depois, entendeu? Depois vai vir um troco, pô. Você vai estar com a patente talvez até maior do que eles ali e bota tudo na cadeia. É isso. Só você marcar o nome de quem tá fazendo isso e depois você se vir embora. É, mas eu não tenho sangue pra fazer isso não, senhor. É, mas não é brincadeira. Não é brincadeira. Vai, anota o nome. Lembra bem. Não ameaça. Não ameaça. Só anota o nome da sua cabeça. Ah, senhor. Eu vou até assinar pro senhor que eu peguei e ameacei mesmo. Porque eu não tenho nada. Não, então. É isso que tá. Você não pode ameaçar. Porque senão, a gente pode botar a testa na cadeia ali, entendeu? Então, é isso que eu tô te falando. Senhor, eu te recomendo. Você chegar ali e pagar 40. Chega ali e paga 40. Acabou. Entendeu? Tá bom. Eu vou pagar os 40. É isso aí. Só pagado de boa. Você ficar falando? Vai ficar falando. Só responde se senhor ou não. Senhor, acabou. Tá bom, senhor. Muito obrigada, senhor. Vai lá, vai lá. Meu Deus do céu. Virei psiquiatra aí agora. É porque todo mundo passou por isso, mas não tem o que fazer não, velho. Pô, eu deveria ganhar uma medalha agora, tá ligado, velho? Tá atirando, né, velho? Tá gostando? Tá gostando de ficar aí dentro? Não, é... Não foi uma estadia muito boa, sabe, senhor? Mas assim, nós aprendemos com nossos erros, né? Aprendeu? E... Claro. Jamais iremos novamente pedir para o senhor e mostrar a galinha, né? É, se for só a galinha, né? Tá bom. Ah, mas agora que o senhor quiser ver... Tem outra parada aí também, se o senhor quiser ver. Ah, ué. Eu acho bem interessante. Aí, aqui já vai ser... Vai ter teu nome aqui, então, olha. Vou botar seu nome aqui em cima. Blair aqui, ó. Gostei, gostei. Então, exatamente. Vai ser sua casa aqui. Pera aí. Aquele ali não é o marechal não, né? Ha! Ha! Já tá olhando pra você já. O que que você deve pra ele, leve, não? Ai, não. Aí, ó. Fala pra ele o que que você fez. Vai lá. Mais alguma escultura pra mostrar aí, ou não? Ah, aí se entregou já, pô. Bora, vambora. Ah, não, pô. É um bisonho mesmo, meu Deus do céu. Meu Deus, eu ia ter com medo. Ela ficou o dia todo aí tremendo. Eu cheguei aí, dormi de novo. Boa, boa. O que que você tá fazendo no meu carro? Ah, não, eu faço desculpa. Ah, vai correndo, vai. Correndo, correndo. Bisonho. Caralho, tá de brincadeira. Tomou cadeia e tá indo embora com o meu carro ainda. Os caras vão querer dar carona. É gado pra caralho. Quer ver, ó? Os bichos gado do caralho, véi. Ó, 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 ó. Tá chegando a luna aí. Tá chegando a luna aí, hein. Pode ralar, senhor? Pode ralar, senhor? Mas rala é normal, palhaço. Tem que pedir ordem agora. Se não, eu vou ralar vocês na cadeia daqui a pouco. Nunca isso, senhor. Nunca isso, senhor. Brasil, senhor. Vou ralar ela com força. Não repete isso aí, não, Pagad. Meu Deus do céu. Deixa comigo, senhor. O outro já tá tomando taser lá. Já tá tomando taser lá no fundo, já. Pode se arrepender de ser aluno. Meu Deus do céu, véi. I know the star, you fade away. Afraid I'll hate me sad to say. When I see you, my love. Where are you now? Where are you now?